Olá pessoal hoje nós vamos mexer aqui na parte do assoado da Kombi eu tava mexendo o fogão fazendo armada o fogão mas eu tive que dar uma parada porque antes de fixar o fogão eu tenho que colocar o piso vinílico aqui no assoado da Kombi e esse é o trampo que a gente vai fazer hoje o vinílico já tá aqui essa cor um um marrom mais clarinho né então é ele que nós vamos colocar aqui no chão eu coloquei o piso aqui no chão só para fazer a marcação correta é para colar o piso vou usar a cola de contato vou passar a cola de contato na madeira e aqui também na parte do vinílico na parte de trás que vai ficar no chão vou usar o pincel ou então rolo vou ver qual fica melhor aqui eu coloquei o piso para fazer a marcação que se olhar de bem aqui ó e não tá entrando até lá então vou ter que fazer os recortezinhos para poder encaixar direitinho mesma coisa nos cantos dali a fora fora agora eu fiz as marcações é coloquei a tabinha né o vinílico lá da ponta até vir aqui aí na saída aqui que eu tenho que tirar a rebaba aí a rebaba é essa aqui fiz a marcação que aqui termina o assoalho da combia madeira aí fiz a marcação fora fora aqui eu já tinha que fazer senão não ia dar encaixe então já fiz de uma vez aqui também no pezinho da o pezinho do suporte da do sofá cama já tive que fazer dos dois lados para poder encaixar certo como ele vai ser a sobra então vou fazer depois aqui eu vou praticamente vou gastar sete réguas então a partir de agora é a parte da colagem tirar retirar todo o vinílico daqui que eu já medi recortar e do lado do fundo aí colocar o colocar o a cola de contato tanto na nosso alho tá tranquilo bem bom agora eu vou passar cola aqui vou usar a mesma cola que eu colei o isolamento térmico é cola de contato cola adesivo e para poder colar aqui eu tenho que limpar bem um assoalho sem ter areia sem respingo de nada para poder não dar caroço na hora que pregar o piso então é isso aí já passei a cola de contato agora esperar uns 15 minutos aí para poder secar aí aqui vou vir passar cola de contato também nessa parte de fundo do vinílico esperar secar para poder colar em definitivo tá na hora aí de colar o nosso piso vinílico já tá todo seco já tá num ponto de poder colar já fiz os dois aqui esses dois já juntei já tá bem colado já tá firme já agora eu vou colocar o resto pessoal dando uma pausa aqui no vídeo é eu perdi a filmagem onde eu instalo o vinílico onde eu coloco passo a passo aqui a parte da cola colando o vinílico aqui no assoado da cobre então vou mostrar aí o resultado final já direto beleza então assim ficou o nosso piso vinílico cortei essas rebabas aqui colei até lá no canto onde está as madeiras aqui no fundo eu utilizei as rebabas que sobrou daqui eu coloquei lá no canto ó como vai ser uma área fechada onde vai ficar a parte elétrica então não vai ficar da amostra então assim ficou o piso vinílico aqui na Kombi então é isso aí galera se o vídeo te ajudou de alguma forma ajude o canal aqui também inscreva-se e deixe seu comentário aí beleza valeu esse é o vídeo de hoje mostrando o piso vinílico aqui da Kombi como que eu fiz para poder colar todo o vinílico aqui usando a cola de contato né então é isso aí valeu e aí eu tenho um instagram arroba bob alves vai estar login do canal seja como for é só seguir lá para ver em tempo real as partes aqui da construção e acampamento